Durante sua visita nesta segunda à Expo Astana 2017, a presidente da Câmara dos Deputados Espanhola, Ana Pastor, comemorou a posição de liderança de seu país no campo da energia renovável. A deputada apontou a Espanha como o país pioneiro em energias renováveis e adiantou que estão fazendo projetos tanto de energia solar quanto de energia eólica por todo o mundo. Para celebrar o Dia da Espanha na Expo Astana, está previsto que a Companhia Flamenca e a Companhia Teatral Carros de Foque se apresentem no pavilhão espanhol. Durante toda a semana, o local receberá diversas atividades culturais e gastronômicas. Cazaquistão e Espanha assinaram diversos acordos nesta segunda, entre eles um Pacto de Proteção de Informação Sensível. Durante a visita ao país, a presidente da Câmara entregou o colar de ordem de Isabel, a católica, ao presidente do Cazaquistão, o Sultan Nazarbayev, em nome do rei Felipe VI. O pastor aproveitou para agradecer ao presidente cazaque pelos esforços para fortalecer as relações bilaterais entre os dois países, baseadas na confiança e na cooperação. Aplausos Aplausos Aplausos